Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal, você está falando com o Eduardo. Pessoal, o vídeo hoje é sobre a rapidez da TV TCL. Vou passar aqui algumas dicas sobre como deixar ela muito mais rápida. Muitas pessoas estão reclamando da velocidade, então se você já tem interesse em deixar essa TV voando, fica comigo até o final. E pessoal, essa dica você não ouviu e você não viu em lugar nenhum, só tem aqui. Então bora se inscrever aí no canal, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e bora para o vídeo. Para começar, uma das coisas que o pessoal está reclamando, é aqui, essa nova interface da Android TV. Tem pessoas que estão reclamando que ela é muito travada. Então o que você pode fazer para torná-la mais rápida? Você pode ir aqui na Play Store e retirá-la. Basta que você escreva aqui, vai até a Play Store e vai digitar a palavra Android, depois TV e seguido The Home. que é aquela interface inicial da TV, né? Daí você vai clicar aqui em pesquisar e está aqui. Android TV Home, seu ponto de partida para iniciar as atividades. Então o que você vai fazer? Você vai desinstalar. Você vai ainda ter uma launcher, só que aquela launcher, a capa antiga. Eu percebi ali que a capa antiga é muito mais rápida que a outra. Essa é a interface. Se você quiser a outra interface novamente, tem pessoas que não gostam daquela interface nova, então você vai digitar Android TV Home na Google Play, vai clicar em cima e vai clicar para atualizar, se você quiser aquela interface nova da Android TV. Se não, se você gostou dessa antiga, então, beleza, permanece assim. Esse é um ponto que eu percebi que ela fica mais rápida. Outro ponto que a gente consegue fazer é aqui, indo em configurações, digitando preferências do dispositivo, sobre, indo lá no fim e número da versão, você vai clicar sete vezes em cima com o botão de OK. vai lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Clica para voltar, beleza? Quando você clicar para voltar, você vai habilitar a função de desenvolvedor. Você vai descendo aqui, até você chegar no menu de desenhos. Chegou no menu de desenhos, você vai procurar animação da janela, escala, escala de animação da janela, e vai desligar. Vai na escala da transição e vai desligar. Vai na escala de duração e vai desligar. Vai descer nesse menu, até que você encontre limite de processos em segundo plano. Você vai clicar no máximo dois processos em segundo plano. Beleza? E vai sair. Ok? Isto é a segunda forma de deixar ela mais rápida. E, para terminar, a gente tem um menu que é um outro menu de interface, que também eu vi que deixa muito mais rápida a TV. Vamos, então, em configurações. Vamos em configurações. Vamos em preferência do dispositivo. Vamos em tela inicial. Vamos desligar pré-produção de vídeo. E vamos desligar pré-produção de áudio. Se funcionou ou não, deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!